Hello, haters! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e vamos lá, saindo aqui da Bajad, vim ver a minha motoca aqui. Se vai ficar pronta hoje ou depois. E nós estamos aqui hoje com a Royal Infield Classic 350. É, pessoal, nós vamos rodar hoje com essa moto aqui e nós vamos bater um papo. Deu um papo aqui, um assunto bem aleatório, mas uma coisa chamou a atenção. Encontrei os inscritos aqui, o pessoal tudo falando dos vídeos, né, que viram, vieram aqui ver as motos. Só uma coisa chamou a atenção, gente, é que a Bajad está pedindo 60 dias para entregar as Dominar 400. E vamos bater um papo disso aí logo após a vinheta. Segue a vinheta! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem, pessoal, vamos lá. Estou quebrando a cabeça com essa luva aqui. Luva da Royal, gente, ó. Depois fala pro camboy que eu não gosto da Royal. Estou quebrando a cabeça que tem que passar essa luva aqui para colocar aqui dentro, ó. Mas enquanto eu vou calçando as minhas luvas, eu quero aqui falar pra vocês que seguro, seguro, só com o corretor Santana Seguros. É, pessoal, a minha Bajad, ela está assegurada aqui, ela foi assegurada pelo corretor Santana da Santana Seguros. A minha Bajad, gente, ela foi assegurada em 30 minutos depois que eu mandei a nota fiscal pra ele. E foi o orçamento mais barato entre 5 que eu consultei aqui em São Paulo. E o construtor Santana Seguros, só pra vocês aqui embaixo, atende todo o território nacional e com os melhores preços. Santana Seguros! É, eu precisei ter uma ideia, pessoal. Eu já tinha pego aqui a nota fiscal, já estava com a moto assegurada e eu não tinha a moto na mão ainda. Santana Seguros é muito rápido mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Contando papo com vocês aqui, atualizando também da minha situação. E aquilo, né? Tem uma indiana na oficina, a minha outra indiana na outra oficina, que é lá na condicionária da Royal. Como eu falei pra vocês, eu não falo mais o nome de condicionária, não ganho nada pra isso. E eu estou embora de uma outra indiana. Acho que na outra encarnação eu devo ter sido algum indiano aí, porque não é possível. Mas vamos lá então pra esse bate-papo. Eu passei aqui agora, pra saber se já estava pronta a minha dominária. Ela estava parada aqui por conta do problema no freio. Por problema também na caixa de direção. E eu vim aqui falar pra eles, como eu falei no meu outro vídeo. Que eu não iria aceitar a minha moto, que ela saísse da condicionária. Sem ter resolvido o problema do freio. E se isso acontecesse, se eu chegar e ver que a moto não ficou boa, o freio dela, a caixa de direção, tudo. Eu já vou nem levar a moto pra cá. Vou deixar aí, já falei pra eles. Vou colocar a moto à venda. Porque uma coisa é a gente andar aqui com a moto. Porque o painel aqui está embaçado, né? 400 quilômetros a moto. A Royal A já está embaçada o painel. Mas outra coisa é você não ter freio, né? Aí não dá não. Então eu peguei e passei aqui. Eu moro aqui do lado. E eu falei, vou aproveitar e gravar na volta também. E o que chamou a atenção, gente, é que estavam os inscritos aí. O pessoal que veio, até a gente conversou com uma parte de inscritos aí. Tudo vendo a Bajaj. Uma coisa que chamou muita atenção é que eles me falaram que a Bajaj, pelo menos está funcionária daqui, está pedindo 60 dias, gente. 60 dias pra quem compra a moto hoje vai entregar. Pode ser que chegue antes, mas o prazo que eles estão pedindo aí são 60 dias, cara. Falei, caraca, 60 dias, tem que deixar o sinal aí. Aí depois de 60 dias, você pega a sua moto. Pra você ver o sucesso que foi aí da chegada da Bajaj aqui no Brasil, né? E não tem outra, gente. 90% ou até mais das motos que são vendidas na constitucionária da Bajaj é toda da Dominar 400. 400. E pra mim, eu acho que o que mais explica toda essa procura pra Dominar 400 e não pela 200, que eu estou também achando que é uma excelente moto, e até pela 160, é a questão do preço, gente. É a questão do preço. O que realmente está fazendo a Bajaj arrebentar em vendas aqui em São Paulo, que só tem funcionário de São Paulo até agora, no estado de São Paulo, são os preços. Mas antes de falar de preço, eu quero aqui te fazer uma pergunta. Você está pronto para o futuro? Afinal de contas, a sua próxima moto será uma moto elétrica. E será uma moto elétrica da Volts. Volts! Você muda. O mundo muda. E quando você for comprar a sua Volts, seja a LVS ou mesmo a RVU Sport, igual a minha, que eu recomendo muito, com duas baterias, utiliza o meu cashback. Está aqui em cima, ó. RICVOLTS, R-I-C-K, Volts! Você não terá crescimento nenhuma na sua compra e estará contribuindo com a campanha do pequeno Anthony. Um lindo bebê que está na luta contra o Anthony. Volts! Você muda. O mundo muda. Então, pessoal, a Bajaj já veio com preços muito agressivos para essa moto de 400 cilindradas. Como já falei nos vídeos, ela vem toda completa, né? Vem com tudo, gente. Desde suporte bagageiro, protetor de cárter, protetor de manopla, protetor de mão, né? Já vem com a bolha, suporte GPS, já vem com tomada de GPS. Gente, a moto é muito completa. Toda de full LED, seis marchas, embreagem assistida, deslizante. Já vem com tudo. A moto vem muito completa. Então, isso aí gerou uma procura acima do esperado até mesmo pela Bajaj. É, pessoal, está acima do esperado pela própria Bajaj. Eles vieram primeiro, vieram aí, sentiram o mercado, né? Para ver como é que vai ser, mas não esperavam, pô. Aqui nessa concessionária, pessoal, eu estava conversando com o gerente lá e falou assim para mim que se ele tivesse 130 motos, que é o que ele está vendendo por semana aqui. Desde quando ele lançou a moto, que o meu canal trouxe os vídeos, ele falou aqui que não para de vir gente atrás da Bajaj ligando, gente de outro estado, querendo saber como é que faz para abrir uma concessionária no estado deles. Dá uma febre a Bajaj. Ele falou para mim que ele vende em torno de 130 motos por semana. Daí para mais, o mínimo são 130 motos. O vendedor da Bajaj, gente, está sorrindo à toa. Está sorrindo à toa. Então, se eu tiver 130 motos no mínimo por semana, ele está me entregando tudo. Então, essa loucura toda que está aí pela Bajaj é muito em função do preço. Vocês podem ter certeza. Se essa moto chegasse a 30 mil reais, como se especulou em alguns canais do YouTube, essa moto não teria mercado. Não teria. Mas a 24 mil e 200 reais e até a 28 mil reais no máximo que vai subir essa moto com certeza, ela vai estar em um preço bom. Então, vai ter muitas pessoas aí que ainda vai comprar muito. Agora, passou de 28 mil reais essa 400, ela já deixa de ser uma moto, acredito que até atrativa. Por N fatores, não pela moto em si, tá? Por exemplo, aí, por conta de não ter uma ampla rede de concessionárias. Eu falo para vocês, como falo, desde o dia que eu peguei essa moto, a minha Bajaj, somente um louco compraria uma moto dessa se não tiver concessionária perto da casa dele. A minha, cara, eu moro aqui a 6 quilômetros da concessionária. Estou aqui todo dia, atravessar a ponta da concessionária. A minha já deu problema no freio, na caixa de direção. O cabo de embriagem também está enroscando. Então, imagina você morando longe. Não tem como. Então, um dos grandes atrativos também, além do preço, é que você tenha a rede de concessionárias. Porque a manutenção dessa moto, a revisão, gente, era muito barata. Pô, primeira revisão, 90 reais. Segunda revisão, 100 e pouquinho. Comparando com a revisão da Royal, gente. A revisão da Royal, a primeira, eu achei mais barato, já era com os 400 reais. É quatro vezes a mais o valor de uma Bajaj. Então, eu penso assim, o grande diferencial da Bajaj nesse momento, em que as suas motos ainda são uma dúvida. Ainda é uma dúvida. As motos da Bajaj não têm a mínima dificuldade de aceitar isso. O grande atrativo é o preço. E eles estão vendendo muito. É o que eu falo. O pessoal aqui, que todo mundo que vem aqui é unânime em falar. Todo mundo, teve um inscrito que agora está falando comigo. Falou assim, pô, cara, eu dei o a Royal, né? Ele falou assim, seja a Royal o que for, o modelo o que for. Estava aqui, falou comigo agora. Não dá para você comparar o custo-benefício de uma moto da Bajaj com uma moto da Royal. Ainda brinquei com ele, falei assim, mas você não vai querer comparar uma Dominar 400 com uma Classic, né? Ela falou assim, não, Rick. É que nem você está falando do seu vídeo. A Dominar 400, eu comparo ela com uma Emareia, né? Muito superior a uma Emareia. O rapaz saiu agora, que estava ali com uma criança ali. Falei, muito superior a uma Emareia. Agora, se você pegar, ele falou para mim, a 200, ela no quesito geral, era superior a sua 350. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, paciência. Eu até acredito que seja, para quem quer uma moto só, a 200 da Bajaj, a 200 é superior no geral. Seis margens, revergeração líquida, né? A moto tem muitos atrativos, é muito mais barata do que uma 350 da Royal. É uma moto que tem a manutenção muito mais barata. No geral, ela é mais moto que a Royal, é. Mas, pô, essa moto aqui é outra pegada, né? Essa aqui é uma moto que o estilo é gostoso. É uma pegada mais descontraída para você poder andar. Agora, vai andar todo dia? O que compensa mais? Com certeza. O melhor custo-benefício é a Bajaj do que uma 350. Mas, voltando para o assunto da Bajaj aí. E antes de voltar para o assunto da Bajaj, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Voltando aqui ao assunto da Bajaj, gente, para terminar. Então, o que chama atenção realmente na Bajaj, atualmente, é esse prazo para a entrega da moto. 60 dias, gente. 60 dias. Se você comprar hoje, é que você vai poder receber sua moto. Eu realmente fiquei estupefato. Porque nenhuma moto da Royal, nenhuma moto dessas que eu vi chegar aqui no Brasil, recente, né? Então, teve uma fila de espera tão longa, gente. É 130 motos por semana. Só dá 400 vendida aqui. Sem contar as outras funcionárias que estão vendendo aqui de São Paulo também. Então, por isso, quando eu falo para vocês que cidade onde tiver uma Royal Amp, de uma loja Royal Amp, de chegar em uma loja Bajaj, as vendas irão despencar. Você pode ter certeza. Porque não é que é comparado estilo, que nem eu falei para vocês. Eu se comparo estilo uma 200 com o estilo de uma Classic. Eu tenho muito mais prazer em rodar em uma Classic 350 do que rodar em uma Bajaj, que tem um estilo mais street, né? Uma 200. Mas, moto por moto. O cara vai comprar uma emareia para quê? Para andar e para viajar. Olha que ele senta uma Dominar, que é mais barato que uma emareia. Tem muito mais coisa a oferecer. E compara. Ele não compra uma emareia. Não compra, gente. Ah, mas são em estilos diferentes. Concordo. Mas quem vai realmente comprar uma moto para poder rodar, ele não compra uma emareia. Desculpa. Isso aí é consenso em todo mundo que vem aqui e conhece a moto. É muito fácil você falar aí pela internet. Você que nunca viu uma Bajaj, nunca sentou nenhuma, nunca chegou perto, nunca pilotou uma. Fala que não, que a emareia é mais moto. A emareia é mais moto é duro, né, gente? Não exagero também, Henrique. Que a emareia é diferente, que são públicos diferentes. Esse negócio ser público diferente, gente, ele vale até a segunda página. Porque a hora que o cara chega e ele tem a oportunidade de sentar numa emareia, rodar numa emareia e rodar numa Bajaj e ver o que a moto oferece. Mais barato em muitos lugares do que uma própria emareia, o cara não compra, gente. É muito fácil para o leitor de ficha técnica ficar falando aí que não, que são coisas diferentes, que não vai atrapalhar em nada. Mas só quem está do lado e vê realmente. Então, técnicas que funcionaram aqui, tem três emareias para vender e que deixaram. Uma Classic e uma Mitior Marrom. Tá aí. Se fosse tão boa, ninguém estava entregando preço de banana para poder pegar a Dominar. E entrar na fila ainda e ficar sem moto. Mas é isso que eu ia dizer para vocês. Então, o grande sucesso, sem dúvida alguma aí da Dominar 400, é por conta do seu preço, gente. Porque a marca ainda é uma incógnita aqui no Brasil. E essa incógnita nós iremos aí descobrir, rodando com a moto. E trazendo aqui para vocês, no meu canal, Papo na Moto, a verdade sobre as motos. Porque aqui não precisa passar pano para ninguém, não. Qualquer pessoa que queira contribuir para o canal, patrocinar. Eu chamo para vocês aqui no meu Instagram, Papo na Moto Oficial. Pode chamar lá, se quiser trazer sua marca para cá. Qualquer marca que quiser patrocinar o canal, vai ter que aceitar que antes de tudo, aqui só trabalha com a verdade. É por isso que eu tenho um engajamento tão grande com os meus inscritos. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vou parar por aqui. Se você entra no inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho. Me dê um comentário que vocês acharam aí do vídeo. E se vocês realmente concordam com esse ponto que eu estou trazendo para vocês. que o grande diferencial e a grande procura pelas motos Abadjad está sendo realmente o preço das mesmas. Porque, na minha opinião, não tem outra explicação. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!